Um incêndio atingiu a vegetação às margens da BR-230 nas imediações do Hospital de Trauma da Capital. O trânsito está lento no sentido João Pessoa Cabedelo. E Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Aldo, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. O trânsito, aos poucos, começa a fluir melhor. A gente está na BR-230, no sentido João Pessoa Cabedelo, um pouco depois da lombada eletrônica que existe antes do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. O incêndio aconteceu bem no acostamento, na barreira, na vegetação que fica nessa barreira próxima à BR-230. A gente tem imagens do momento em que houve esse incêndio. Aconteceu no finzinho da tarde, início da noite. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Quatro pessoas trabalharam na contenção desse fogo. A PRF também veio até o local para isolar o acostamento. Dificultou bastante o trânsito, porque as pessoas diminuíam a velocidade para olhar o que estava acontecendo. Eu conversei com o sargento do Corpo de Bombeiros, que participou dessa ação de combate a incêndio por aqui. E ele falou um pouco sobre as possíveis motivações desse incêndio. Vamos ver. Geralmente é a ação humana. O próprio homem, assim, quando ele passa as margens da BR, dirigindo, ele tem uma maneira de pegar a própria piola de cigarro. Pode ter sido a causa. E também, assim, a própria temperatura. A gente está num período seco. Estamos chegando no verão. A própria população, às vezes, não tem consciência. É em lixo. Principalmente as margens da BR. Causa todo esse dano, assim, provoca, atrapalha o trânsito, devida a fumaça. Está aí o sargento falando sobre as possíveis causas desse incêndio. O trânsito começa a fluir melhor, como eu falei. Ele é mais intenso no sentido João Pessoa-Cabedelo. No sentido Cabedelo-Jão Pessoa já flui melhor aqui na BR-230, na capital. Aldo, volto com você. Está certo, Daniel. Ok, obrigado.